Agora eu vou mostrar uma outra forma de você fazer a verificação do domínio para o Zoho One. Então, eu mostrei anteriormente pelo FileZilla, que você baixa o software e insere o arquivo de verificação. Agora vamos pelo cPanel, ok? Então, para verificar o domínio, você entra no seu cPanel, se você tem uma conta cPanel. Gerenciador de arquivos, você vai clicar em gerenciador de arquivos. E por você já estar logado no seu cPanel, ele já conecta aqui no FTP, que esse aqui é os arquivos do seu site. Você precisa entrar na pasta www e adicionar o arquivo de verificação, de propriedade desse domínio. Então, vamos lá. Carregar. Clica em carregar. E aqui você pode simplesmente selecionar o arquivo que você baixou para verificação. Então, está aqui, o meu está direto na área de trabalho. Vou carregar ele. Ou você pode simplesmente arrastar e soltar aqui para essa área, tá? Pronto. Perfeito. Aí, nesse momento, você já tem o arquivo dentro da pasta www. Se você até quiser testar se ele realmente está lá, você pode vir no seu domínio.com.br No meu caso, thebrand.com.br E aí, o nome do arquivo, que ele está na raiz, dentro da pasta www. E aqui está o arquivo, ele já identificou aqui o código. E você só vai lá agora e faz a verificação, ok?